O gerente de um hotel foi preso em flagrante depois de fazer parte de uma rede de prostituição em Belo Horizonte. Três adolescentes que estariam sendo exploradas sexualmente foram resgatadas. Quem vai trazer os detalhes agora, ao vivo, direto da capital mineira, é a repórter Ellen Oliveira. Ellen, como é que a polícia chegou até esse hotel? Conta tudo pra gente, um bom dia pra você. Bom dia, César, bom dia pra você que nos acompanha. Olha, foi por meio de uma denúncia anônima. As adolescentes de 12, 13, 17 anos, encontradas sendo exploradas sexualmente neste hotel, primeiro foram levadas para um hospital e depois encaminhadas para um setor de acolhimento da Prefeitura de Santa Luzia, cidade que fica bem pertinho aqui de Belo Horizonte, de onde elas fugiram de um abrigo. Já o gerente do hotel estava foragido desde a última segunda-feira. A polícia montou uma campana na porta para conseguir prendê-lo. Ele disse que não tinha contato com as adolescentes. Segundo a polícia, o homem já tem passagens por furto, ameaça e agora deve responder pelo crime de exploração sexual. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Parabéns a quem fez a denúncia anônima. Por isso que a gente pede sempre que você possa denunciar todo e qualquer tipo de crime que seja próximo de você. Obrigado, Ellen. Um ótimo dia a você e a todo o povo de Minas Gerais. Obrigado, Ellen. Um ótimo dia a você e a todo o povo de Minas Gerais.